Gotham Knights, versões para Playstation 4 e Xbox One foram canceladas e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora. Fala galera, aqui é o Bellone e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Gotham Knights, que foi cancelado para Playstation 4 e Xbox One. Uma notícia triste, afinal de contas, o jogo foi revelado pela primeira vez em 2020 e eu acredito que ele já estava um ano de produção, um ano de desenvolvimento. E agora em 2022, com uma nova gameplay lançada para o público, eles anunciaram oficialmente que o jogo foi cancelado, as versões para Playstation 4 e Xbox One. E a desculpa deles, o motivo que eles cancelaram, foi, abre aspas, para fornecer aos jogadores a melhor experiência de jogo possível. A gente sabe que produzir um game microgem não é muito fácil e você fazer com que o jogo funcione em ambas as plataformas, em todas as plataformas, não é uma missão muito fácil. Afinal de contas, nós temos lá o Xbox One Fetch e nós temos o Xbox One X, são três consoles nessa geração, assim como no Playstation. Nós temos o Playstation 4 normal, nós temos o Slim e nós temos o Playstation 4 Pro. E aí, subindo para a geração atual, nós temos o Xbox Series S, Xbox Series X e o Playstation 5. Então, assim, são vários consoles, várias plataformas, acredito que é bem difícil mesmo fazer com que o jogo funcione em todas as plataformas de forma satisfatória. A gente já viu alguns jogos que foram feitos como o Crogen e não funcionou tão bem. Enfim, o jogo será lançado no dia 25 de outubro apenas para Playstation 5, Xbox Series S e Series X. E PC via Steam e Epic Story. É importante dizer que esse jogo está sendo produzido pela Warner Bros. Montreal, a mesma que fez o Arkham Oranges. E você vai jogar com os quatro personagens, o Capuz Vermelho, Asa Noturna, Robin e a Batgirl. Em uma versão de Gotham, aonde Batman ou Batman aparentemente está morto. Que não é um negócio muito legal. Será ambientado em um universo separado dos jogos Arkham e apresenta um sistema de combate projetado especificamente para a coop. Ou seja, é um jogo que vai ser para você jogar com seus amigos, tanto local quanto online. Bom, comenta aí se você ficou chateado ou não com essa notícia. Afinal de contas, o jogo vem sendo produzido aí desde 2020. Acredito 2019. O jogo poderia perfeitamente sair para a geração do Xbox One e do Playstation 4. Comenta aí se você ficou chateado ou não com essa notícia. Afinal de contas, jogos baseados no universo, no ambiente de Gotham, é sempre bom. É isso. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado deste vídeo. Não deixe de curtir, de comentar, de avaliar. No mais, um forte abraço em todos vocês. Valeu! Já é!